Não, esse aí tá ruim, passa Passa Ah, esse tá legal, é filminho, deixa aí, deixa aí, deixa aí Eu conheço esse filme aí, moleque É, que bom, agora fica quieto e vamos ver o filme Ok Ah, você vai gostar desse filme aí, Dongo Agora, sabe, o detetive percebe uma mancha de sangue na camisa do vaqueiro aí Dá pra você não contar o filme? Ih, agora o vaqueiro vai caguejar e vai começar a sua frio, Dongo Pô, pai, você vai ficar dando spoiler? Ih, aí, aí, Dongo, agora ele vai pensar Ahá, esse cara tá agindo de forma muito suspeita Olha lá Ô, pai, dá pra você ficar quieto? Agora sim Então, vamos lá Obrigado.